Oi princesas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui com algumas peças de roupa da coleção de outono que eu recebi lá da loja YesStyle, que é uma loja online coreana. E essa coleção tá simplesmente a coisa mais linda, então corre lá no site que tá tendo desconto e aproveita e usa o meu cupom pra garantir aí um desconto a mais nas suas comprinhas. Vamos provar essas roupas e ver como fica no corpo. Se você gosta de vídeos desse tipo, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vou começar por esse short aqui que tem um modelo que lembra muito saia e essa é a intenção dele mesmo. Vai tá um pouco amassado, meninas, porque eu não tive tempo de passar ferro ainda, tá? Eu vim correndo gravar esse vídeo pra vocês, então relevem. Esse short é bem levinho, tem um tecido bem macio, fresquinho. Aqui embaixo tem um fogo também. O que eu mais gostei nesse short é que ele é bem acinturadinho, então olha aqui. Tá vendo tudo isso de elástico? Isso daqui é perfeito pra dar aquela acinturada. Esse short tem um modelo um pouco curtinho. Eu imaginava que em mim ia ficar um pouco maior, mas pessoalmente ficou desse tamanho aí. E pra ocasiões assim, em família, um lugar assim aberto, um clima assim, em calor, que esteja calor, vai cair muito bem essa sainha aqui, tá bom? Ah, e aproveitando que a gente tá aí com esse look todo branco, eu vou mostrar pra vocês, né, essa bolsinha lilás, bem delicadinha, coisa mais linda que eu tô usando aí nesse look também é da YesStyle, tá bom? Bom, olha só como que ela é bem lindinha. Eu sou apaixonada nesse modelinho assim, de bolsa que tem essas... Aqui, ó, essa correntinha. Olha só que coisa mais linda. Ela é uma bolsa pequena, tá? Uma bolsa pequenininha. Mas é aquela famosa bolsa baguete que fica linda nos looks. E a cor dela, então, é uma cor muito suave, bonitinha, lilásinha, tá? Aqui dentro ela é assim, olha. Não tem compartimento nem nada, é um compartimento único. O zíper com esse detalhinho aqui. A próxima peça já é uma saia mesmo, tá? E essa saia tem o caimento perfeito, porque ela fora do corpo já é bem desenhada, gente. Olha esse caimento. Já até parece que tem uma pessoa vestida aqui dentro. O tanto que ela é bem desenhadinha, bem aberta, tem um movimento legal, sabe? Então, meninas, olha só, se até o vento ficou bem vestido nessa saia. Imagina no corpo. Com essa estampa de pia de poli, que também é tudo para um look elegante, um look mais trabalhado. É uma peça, assim, muito versátil de você estar usando, sabe? Combina com vermelho, com verde, com rosa, com nude. Fica muito show. E eu montei aí esse lookinho pra vocês com bota, uma blusa de segunda pele branca e um chapéu. E olha aqui tudo que ficou, né, meninas? Já fica aquele look bem bonito de se ver. E o que eu percebi, assim, que eu peguei uma coisa, assim, que não dá pra ignorar, é como esse tecido é bem gostosinho. Eu não sei explicar pra vocês muito bem, ao certo, que tecido é. Não sei se é ou não. Próxima testa é essa calça jeans super fofinha, gente, que quando eu vi, eu me apaixonei. Eu tava crente que eu não ia escolher calça jeans, porque, assim, eu não tenho muito apego por calça jeans, sabe? Não tenho muito, assim, paixão. Eu percebi que minha paixão mesmo são blusas e saias. Então, eu pensei assim, ah, calça jeans nem vou pedir. Mas quando eu vi essa daqui, meninas, eu achei muito linda. Primeiro, por ela ser uma calça jeans reta. E, ultimamente, é algo que eu tenho buscado trazer pro meu guarda-roupa. Calça jeans, calças no geral um pouco mais folgadas, mais abertas. Além de ela vir com um cintinho, ela tem um super elástico aqui, ó. Que vai dar uma cinturada muito linda. Vou mostrar aqui pra vocês como que fica no corpo. Não é aquele jeans pesado, é um jeans mais fininho, tá? Tem os prós e os contras, né? Os prós é que eu não vou sentir calor, não vou sentir que tô andando com aquele peso nas pernas. Que tem calça de urgente, que é tão pesada, que, sério, dá um desconforto na hora de vestir. Mas essa daqui tem esse pró. Agora, o contra, dá um pouquinho de medo de rasgar com mais facilidade, né? Mas, não é só não fazer arte. Não vamos fazer arte e nem passar por algum tipo de acidente. Não vamos tropeçar na rua pra ralar o joelho, senão pode ser que o impacto acabe rasgando. Tá bom? Por isso eu amei, tô apaixonada e já me imagino montando vários lookinhos confortáveis, despojados, com cabelo de croque. Vou continuar com a calça e mostrar a blusa que eu tô vestindo com ela. Ah, a blusa que eu tô vestindo, meninas, é mais pra top, né? Um cropped. Olha que lindinho, que delicadinho. Ele é de uma cor vinho, muito bonita. Aqui dentro ela tem um bojo, tá? Dá pra tirar. Pra quem não curte usar bojo, assim, blusas no top, dá pra tirar, vamos ver. Eu tô usando sem alça, mas ela vem com uma alcinha, tá? Ela vem com duas alcinhas, na verdade. Então dá pra colocar e usar pra ficar mais fixo, né? Nem sempre é confortável usar algo, tomara que caia. E primeiro look montado, meninas, com essa calça jeans aí, tá vendo? Coloquei aí já um sapatinho boneca, com esse cropped aqui nela. Um cintinho cinturado, a coisa mais linda. Ah, e aproveitando que estamos nesse look, eu tenho que provar esse cinto com vocês nessa calça, né? Então vamos aproveitar que a gente tá de calça. Vamos tirar aqui, ó. Coloquei aí pra vocês verem. Olha que legal que esse cinto ficou. Deu um erro aqui, então eu vou falar. Bom, esse daí é um conjunto muito lindo, muito fofinho. Só que ficou super curto em mim, então eu vou ter que usar como blusa. Vou usar algum short por baixo, uma calça leg, delicada. Vou usar muito dentro de casa também, porque é muito bonito esse conjuntinho. Afinal, às vezes a gente tem, né? A gente tem que se arrumar também pra quem a gente ama. Que no caso, o meu marido. Então ele vai me ver linda nesse vestido em casa. Próxima peça é simplesmente arrasadora, de tão linda. O tecido dela, meninas, o que falar? É como se fosse um vestido de veludo. Só que não é aquele veludo que te dá muito calor, né? Esse vestido é super clássico. Mulher de classe mesmo, tá? Olha que lindo. Pra começar, olha isso aqui, gente. Olha o desenho dele aqui, tá? Ele tem... Isso daqui, ó, vai ficar mais ou menos na garganta e dá um efeito super legal. Aqui atrás ele tem o zíper, né? E ele é todo de brilhinhos, meninas. Olha, todo de brilhinhos. Se chegar mais perto, os brilhinhos, ó, tem estrelinha. Tá vendo? Uma estrelinha aqui, ó. Ele tem a manga longa, um pouco bufante. Ele tem essa fita aqui pra amarrar atrás, então ele fica bem acinturado. O único problema que faltou, assim, pra ser perfeito é que ele ficou muito curto. Mas tão curto, meninas, que assim... Também teremos que usar como blusa. Eu não sei se as coreaninhas são bem pequenininhas, um pouco mais baixinhas. Na modelo acabou aparentando que o tamanho ia ser um pouco maior. Mas a gente se vira, ó. Já me virei aí, como vocês estão vendo. E ficou a coisa mais linda. Pra não ter erro na hora de escolher o seu, pega uma fita médica médio comprimento de algum vestido seu ou de alguma saia e dá uma olhada lá na tabela do site. Que lá tem todas as descrições certinho. É que eu mesmo fui pela foto lá da modelo. Eu achei que elas eram altas e como eu sou um pouco baixa, eu achei que em mim ia ficar do tamanho igual. Mas enfim... Se você também gostou dessas peças de roupa da coleção de outono, não se esquece de correr lá no site e usa o meu cupom pra você ter um desconto legal na sua compra, tá? Comenta aqui pra mim qual foi a peça que você mais gostou e já se inscreve no canal pra não perder conteúdos desse tipo. Até o próximo vídeo. Tchau!